E aí, pessoal? Preparem seus corações e seus lenços, porque hoje vamos falar sobre Yalan, uma série turca que promete ser uma sofrência de emoções com legendas em português. Imaginem só, uma história cheia de drama, segredos, mentiras, e com uma boa pitada de romance que vão te deixar grudado na tela do início ao fim. Se você é fã de dramas turcos, ou está procurando uma nova série turca para maratonar, você não pode perder essa. Olá, me chamo Bianca e esse é o canal Minhas Séries Turcas. Vamos mergulhar nos detalhes de Yalan e descobrir por que essa série vai conquistar seu coração e provavelmente fazer você chorar litros. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com suas amigas que também amam uma boa novela turca tradicional. Caso você queira apoiar o canal, considere virar membro assim você terá acesso exclusivo ao Telegram do canal Minhas Séries Turcas. Vem comigo conhecer Yalan depois da vinheta. Vamos começar falando sobre a premissa de Yalan. Yalan, a série gira em torno de Melik, interpretada pela talentosa Asli Hanguner. Imaginem só, após passar 20 anos presa injustamente, Melik se vê mergulhada em um mundo repleto de mentiras e intrigas. É de partir o coração, não é? Mas não se preocupem, porque a jornada de Melik promete ser cheia de reviravoltas emocionantes. Um dos aspectos mais intrigantes de Yalan é o elenco estelar. Além de Asli Hanguner, temos nomes de peso como Feiyaz Duman, Eilul Tumbar e Yesin Seren Bozoglu. Cada ator traz uma profundidade única aos seus personagens, criando um universo rico e complexo que vai te prender do primeiro ao último minuto. É como se cada personagem fosse uma peça de um quebra-cabeça emocional que vamos montar ao longo da série. Falando em personagens, vamos dar uma olhada em Melik Karaka, nossa protagonista. Ela é descrita como uma mãe amorosa e compassiva, com uma força interior incrível. Mesmo enfrentando as piores situações, Melik sempre encontra uma solução. Imaginem o quão inspirador será acompanhar a jornada dessa mulher que, mesmo injustiçada, não perdeu sua essência e sua capacidade de amar. Mas Yalan não é só sobre Melik. Temos personagens fascinantes como Duru Akshoi, interpretada por Eilul Tumbar. Duru é uma jovem emocionalmente complexa, criada em uma família rica, mas carente de afeto. A entrada de Melik em sua vida promete virar seu mundo de cabeça pra baixo. Já consigo imaginar as cenas emocionantes entre essas duas. E não podemos esquecer de Hazal Yudiz, vivida por Serra Pirins. Hazal é o oposto de Melik, uma jovem desafiadora que não hesita em mentir para conseguir o que quer. O confronto entre os valores de Melik e a astúcia de Hazal promete ser um dos pontos altos da trama. Quem você acha que vai se sair melhor nesse embate? Um elemento que sempre torna as séries turcas tão cativantes é o romance. E Yalan não fica para trás. Temos Kadir Karaka, interpretado por Fayaz Duman, um homem justo e confiável que esconde um amor secreto por Melik há 20 anos. Já estou torcendo por esse casal. Será que eles vão ficar juntos no final? A série também promete explorar temas profundos como família, lealdade e redenção. A personagem de Yessin Serenbozoglu, Julia Yildiz, é um exemplo perfeito disso. Irmã de Melik, ela é o oposto da protagonista. Irresponsável e manipuladora. A rivalidade entre as irmãs promete ser um dos arcos mais emocionantes da trama. Yalan também nos presenteia com vilões intrigantes. Sengiz Yildiz, interpretado por Emir Benderlioglu, é descrito como um homem enganador e sem escrúpulos. Ele está disposto a tudo para enriquecer, mesmo que isso signifique destruir vidas. A dinâmica entre Sengiz e os outros personagens certamente vai nos deixar de boca aberta. Um aspecto que não podemos ignorar é a produção impecável. A Suri Film, produtora por trás de Yalan, é conhecida por sua excelência em dramas turcos. Com direção de Hakan Inan e roteiro de Senha Kyodas e Murat Boyasioglu, podemos esperar uma narrativa envolvente e visualmente deslumbrante. Mas o que realmente faz Yalan se destacar é sua habilidade em tecer uma teia complexa de relacionamentos e segredos. Cada personagem carrega consigo um passado misterioso e motivações ocultas. À medida que a história se desenrola, seremos testemunhas de revelações chocantes que vão mudar tudo o que pensávamos saber. Um elemento que sempre me fascina nas séries turcas é como elas retratam a sociedade contemporânea da Turquia. Yalan não é exceção, abordando temas como desigualdade social, ambição e os conflitos entre valores tradicionais e modernos. É uma janela para uma cultura rica e fascinante. E não podemos esquecer da trilha sonora. As séries turcas são famosas por suas músicas emocionantes. E tenho certeza de que Yalan vai nos presentear com melodias que vão ficar grudadas em nossas cabeças e corações por muito tempo. Já estou ansiosa para descobrir quais serão os temas musicais dos personagens principais. Por fim, é importante mencionar o impacto cultural que séries como Yalan têm. Os dramas turcos conquistaram o mundo nos últimos anos, cativando audiências do Oriente Médio à América Latina. É incrível ver como essas histórias conseguem transcender barreiras culturais e tocar corações em todo o planeta. Então, pessoal, marquem em suas agendas. Yalan que vai ao ar toda segunda-feira, no Canal D. Prepare-se para uma jornada emocionante cheia de amor, traição, redenção e, é claro, muitas lágrimas. Tenho certeza de que essa série vai se tornar sua nova obsessão. Yalan promete ser muito mais do que apenas mais uma série turca. É uma história de resiliência, amor e a busca pela verdade em um mundo de mentiras. Com seu elenco estelar, roteiro instigante e produção de alta qualidade, essa série tem todos os ingredientes para se tornar um fenômeno global. Não perca esse drama turco e prepare-se para uma experiência emocional inesquecível. E aí, pessoal, o que acharam de Yalan? Estão tão ansiosas quanto eu para começar a assistir essa novela turca? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre essa e outras séries turcas incríveis. Deixe nos comentários suas expectativas para Yalan e com qual personagem você mais se identificou. Ah, e se você conhece alguém que é fã de dramas turcos, compartilhe esse vídeo com eles. Vou deixar alguns vídeos com séries turcas legendadas em português na tela final. Para saber mais dicas sobre filmes, séries e novelas turcas, se inscreva no canal. Ativa as notificações. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook para que esses vídeos possam chegar nas pessoas que, como nós, são apaixonados pelas produções turcas. Aquele abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho